E olha só, a partir de amanhã os moradores de Engenheiro Schmidt, distrito de Rio Preto, já vão poder fazer o cadastramento de animais para agendar a castração dos bichinhos. Isso porque o Castramóvel, um novo serviço que está à disposição da população, já começou a funcionar. O objetivo com o Castramóvel é fazer o controle populacional de cães e gatos e evitar a proliferação da leishmaniose visceral na cidade. O Distrito de Engenheiro Schmidt foi escolhido justamente por concentrar o maior número de casos da doença em Rio Preto. O animal que nós chamamos de castrar tem que ir até a zoonose e muitas vezes esses animais longe, isso não acontece. O Castramóvel, então, ele fica em determinado lugar por um período, castra toda a população animal e depois vai para outro local onde tem a doença. O Castramóvel é todo equipado e tem capacidade de atendimento de, em média, 20 animais por dia. A unidade vai ficar em regiões periféricas, onde o acesso a esse tipo de cirurgia era mais complicado. A nova cultura que existe na cidade no sentido de cuidarmos da saúde das pessoas, mas também da saúde animal, que é fundamental para uma convivência. Esse aspecto coloca Rio Preto em um ponto avançado em termos de país. Os interessados devem fazer o cadastro no Castramóvel, que está no estacionamento da unidade de saúde do distrito, e aguardar pelo agendamento da cirurgia. O animal chega pela manhã e vai ser liberado no mesmo dia. O nosso objetivo com o Castramóvel é diminuir o número de crias indesejadas e, dessa maneira, evitar que esses animais parem na rua e, dessa forma, ajudando a disseminar essas zoonoses. O nosso objetivo com o Castramóvel é diminuir o número de crias indesejadas.